Vamos 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 Ale E Eu contarei Vamos Ale Olha Onde se foi Esperou Uma lua nascer Essa noite Não vai acabar Assim O céu O céu Muda de cor O céu 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 Se encontrar e ver É o que a gente quer A droga onde se foi Esperou que eu nascer Mas a noite não vai acabar Assim Mas a noite não vai acabar Olha pra onde foi Esperou que eu nascer Mas a noite não vai acabar Assim Mas a noite não vai acabar Eu nunca lembro de mim Olha pra nós depois Eu espero quando eu acer Eu nunca lembro de mim Vai acabar assim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma